Governo Rapara, funcionários casuais, Itunulores, em Rua e o município de Ainaru, também orçamento lá suficiente. Administrador do município de Ainaru, Leu Vigildo Amaral Pereira, informa que funcionários, Itunulores, em todo o nome do governo Rapara, o suposto administrativo, HAT e Ainaru, incluindo funcionários casuais, administração municipal de Ainaru, funcionários casuais, Siracne, Valonhalau, Serviço, Ainaru, Leu Vigildo Amaral Pereira, Valo apoio via parte logística, Valo apoio via administração de finanças, Valo apoio via recurso humano, Valo planeamento, Valo Ngo, Valo apoio via fiscalização, Valo apoio via ação social. Leu Vigildo Amaral Pereira, afirma, relacionamento com o contrato com o funcionário casuais, implica com o funcionamento do serviço administração. Também a autoridade máxima, Ainaru, o sub-governo, a recrutar o motorista, a agente administração pública, a operação, a necessidade de administração necessária. 92. Os funcionários casuais, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.